Está quase tudo pronto. Depois de dois anos de espera, as indumentárias do Boi Mimoso voltaram a ocupar a quadra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís. O Bumba Meu Boi da Pai já é considerado uma importante atração junina maranhense, porque além da inclusão, traz alegria para quem participa da festa, mesmo nos bastidores. É uma alegria estar participando, fazendo esse evento festivo, que é o São João. Dona Livramento está caprichando. A costureira também está feliz com o retorno do Boi Mimoso ao tradicional Arraial da Pai. Para eles é uma grande animação, a gente vê, às vezes eu estou aqui costurando, eles estão aqui brincando naquela alegria, a gente fica feliz por dentro também de estar participando da alegria deles. Quem também está ansioso é o professor Ribão. O cantador da brincadeira disse que esse ano o Boi Mimoso traz novidades. Para esse ano nós temos muitas coisas preparadas. Primeiro a emoção de voltar para o São João, que é o que nossas crianças mais adoram participar do Bumba Meu Boi da Pai. Nós chamamos sempre com todo carinho. Nós temos o Roberto, que é um dos cantadores, que ele é da Especial. Nós temos o Hilton, entendendo? Então o que a gente na verdade faz é mostrar a superação dessas pessoas que têm essa patologia. O Boi Mimoso existe desde 1995. Os alunos integram o batalhão. Nos ensaios dá para perceber a dedicação de cada um deles. O Gabriel, por exemplo, está muito animado. Uma alegria toda para mim. Tem meu coração tão alegre que é a primeira vez que eu vou ensaiar. Orgulho também para as mães. A mãe da Sanilha não vê a hora de ver a apresentação da filha. Só tenho que agradecer a pai por ter nos proporcionado mais essa alegria. É tudo que eles gostam de dançar. Então o Boi para eles é tudo de bom. Se ela está ansiosa, imagina a Sanilha, que ama o São João. Eu estava com muita saudade. Eu queria brincar do João. A Conceição, mãe da Lorena, também está animada. A jovem autista de 20 anos já aprendeu a coreografia e não para de dançar. Está prontinha para o arraial da pai. É uma coisa maravilhosa. É muita emoção que eu choro de ver ela dançando, porque ela gosta de dança. E tudo que ela precisar, eu sempre faço tudo de dança, tudo para elas envolverem. E aqui é tudo, aqui é tudo. Aqui é muito lindo, a gente vê os brincantes, a emoção. E a emoção é muito mais quando a gente está lá dentro. Dois anos de espera e o Boi Filoso da APAI volta aos arraiais, provando que a festa junina é para todos, sem limitações e sem preconceito. Antigamente as pessoas pensavam que o deficiente era inútil, e na realidade não é. E hoje a gente vê esse grupo nosso aqui, classificado, na última classificação que fizeram, é grupo A. Não é a questão de dizer, não, porque são especiais. É o trabalho. O Bumba, meu boi, Mimoso é completo. Com direito ao pai Francisco, Catirina e todos os personagens. Por falar em Catirina, quem interpreta o papel é a Rosilene. E se depender dela, não vai faltar animação na brincadeira. Muito animada, muito, muito, demais. Eu amo, eu gosto, tenho prazer de mostrar a nossa alegria, as brincadeiras nossas, das pessoas especiais, né? Que nós somos capazes de dançar, mostrar um paleto para todas as pessoas. Que vem então São João. O Batalhão do Boi Mimoso da APAI de São Luís já está contando os dias para essa grande festa. Música